Meus amores, que bom estar com vocês novamente Estamos de volta para mais uma aula, gente É uma aula cheia de novidade E hoje nós vamos aprender os números Ai, já compara, como é bom contar, né? Tia Valdenha E aprender os números Que os números são importantes para a nossa vida, gente É isso E agora vamos fazer a oração, Tia Valdenha Vamos lá, convida a mamãe, o papai, a mamãe E a mamãe, a mamãe, a mamãe E a mamãe, a mamãe, a mamãe Bom dia, meu Deus querido A aula já vai começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Abençoe a nossa escola Os nossos coleginhas O papai, a mamãe E as minhas tias Amém Isso Vamos lá, vamos fazer uma segunda Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, professora Quatro Cinco É o número que corresponde a cinco dedinhos É o número cinco É o número cinco A mamãe Dois patinhos foram passear Além das montanhas Além das montanhas E a mamãe E a mamãe 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 ficou tão feliz Com os patinhos Porque eles voltaram E quantos patinhos voltaram Cinco patinhos Cinco Olha o número cinco É esse aqui Tia Valdei Sim Vamos contar Tia Valdei Vamos contar As maldias Vamos lá Olha aqui Um Dois Três Quatro Cinco Cinco E agora Quantos pontinhos tem? Cinco pontinhos Como é o nome desse numeral? Numeral Cinco Cinco E aí Como são os numerais Que nós aprendemos Vamos lá Como é o nome desse Tia Valdei É o numeral Um Um Quantas bolas Tem Tia Uma bolinha Que responde o numeral Um E agora Que numeral É esse Tia Valdei É o numeral Dois Quantas bolinhas? Um Dois Duas bolinhas Não é isso Tia Valdei Com o nome desse É o numeral Três Vamos contar De casa Com a Tia Edna Um Dois Três Ih Muito bem E esse daqui É o numeral Quatro Vamos aí de casa Contar Com a Tia Um Dois Três Três Quatro Numeral Quatro Numeral Quatro Numeral Quatro Ele Vem Depois Três Faz Tum Tata Faz Tata Tum Tum Tata 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 a tarefa de hoje está no livro na página 182 nós vamos aprender a contar com os carinhos, né Tia Valdei? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco! E depois você vai pintar o número cinco aqui bem lindo! De cores diferentes, né Tia? Bem colorido, bem lindo! E um grande beijo!